Música É isso aí gente, vamos falar mais um Fala Terragos E qual foi a notícia do momento, qual a coisa que aconteceu nessa semana Foi o início das Olimpíadas de Paris 2024 E aí o que se comentou muito na sexta-feira foi o que? A abertura, eu não vi, eu vi assim umas partezinhas bem assim A abertura não vi quase nada, mas todo mundo criticou, todo mundo falou mal Que foi uma porcaria, que não sei o que Por ser Paris, França, que vai ser uma coisa melhor Mas assim, pelo pouco que eu vi, a gente pode dizer que foi bem ousado Ou seja, fazer uma abertura no ar livre, fora de um estádio, dentro do Rio Sena Então isso simplesmente vale a pena, ou seja, é uma coisa ousada, diferente Então nesse ponto eu acho que eles merecem um crédito Talvez alguma coisa errada, nem tudo certo como previsto Aliás, é tudo ao vivo Com certeza, algumas coisas não vão sair como previsto Vão ganhar ganhas Eu vi uma parte final assim, que foi meio demorada Até chegar a tocha, aí mostrava a Torre Eiffel, não sei mais o que E aquilo não parava, realmente essa parte foi chatinha No final, mas deve ser isso, e tudo bem E aí cedeu a tocha e tudo bem Bom, então assim, foi a notícia do momento Aliás, agora se você fala de Olimpíada, o resto se esquece Bom, e aí, nesse meio tempo eu acabei lendo lá na internet Que houve uma parte, eu não vi essa parte Que é a representação da Santa Ceia E colocaram o Drag Queens nessa apresentação Acho que tinha deles também, não sei Eu sei que mais da Drag Queens E qual o problema? Bom, aí todo mundo, né? Os possuminhos, os da direita Os conservadores retardados Criticaram, mexendo com Deus Isso não é ser cristão Eles que não estão sendo cristãos Porque se eles realmente conhecessem a história de Jesus O que ia ser cristão Jesus andou com os ladrões, com as prostitutas Com todo mundo, de todo tipo E nunca fez juízo mal de ninguém Simplesmente perdoava a todos Caramba, continuava a sua vida e tudo bem Então essas pessoas, né? Que falam, o moral da família Mexendo com Deus, mexendo com Cristo Essas pessoas não são cristãos nem na China Nem na onde, nem em nenhum planeta, nem no universo Porque o verdadeiro cristão Que sabe o que é Jesus Não tem preconceitos Porque Jesus não tinha preconceitos Jesus não tinha nenhum problema com ninguém Muito pelo contrário Ele aceitava todos e todos como eles eram E quem é cristão Esses falsos cristãos Falsos conservadores, né? Porque na verdade Todo mundo que fala essas coisas Vai aprontar mil coisas por aí Que ninguém imagina, né? São todos políticos que falam Que falam de moral, de família De cristindade E são todos os ladrões que roubam tudo Então, isso não é ser cristão Então, realmente Pensem aí Nessas pessoas que pregam essa moralidade Que pregam essa cristianidade A cristandade A cristandade São falsos Porque Jesus não é isso que eles falam Eles não conhecem a verdadeira história de Jesus E nem quem é Deus, na verdade, né? E simplesmente que se danem Que a gente seja como Jesus pediu Ou seja, ame o próximo Compartilhe com todo mundo Deixe que todo mundo entrar em casa Sejamos felizes E que não seja feliz da sua maneira Porque é isso que Jesus prega A felicidade E que não seja feliz de todas as maneiras Ele nunca condenou nada É isso aí, gente Fica conosco Deixe seu like Se inscreva no canal E voltaremos A qualquer momento Com... A qualquer momento não, né? Voltaremos no próximo Fala, até rádios Porque como eu falei A qualquer momento É, a qualquer momento De repente, do nada É isso aí, gente, tá? Mas é isso aí É verdade, né? Se a gente pensar em Jesus O cara era super legal Super de boa, né? E o pessoal fica inventando um monte de coisa Por isso que eu falo Religião foi inventada pelos homens E aí só dá crica Só dá merda Falando em português, claro, né? Eles criam Pegam o evangelho de Jesus Bolam na cabeça deles O que eles querem E fazem Que a população acredite Que aqueles que vão na igreja Têm acreditar naquilo que eles estão dizendo É E não é verdade Ou seja Jesus é sem preconceito nenhum E ele nunca falaria isso Por isso que Jesus não vai voltar, né? Porque tem um... A gente fala Ah, Jesus vai voltar Você acha que ele vai voltar nesse mundo Do jeito que está? Mas não vai voltar nada, coitado Coitado não, né? Ele que está na boa lá E ele está tentando fazer a gente melhorar E ele parece que está difícil Então, vai fazer o quê, né? Vamos pensar em Jesus de outra forma E que, quem sabe um dia Esses que pregam religião Que pregam essa moralidade Quem sabe um dia mude, né? Como se diz aí A esperança é a última que morre É isso aí, gente Até a próxima Uhul Tchau 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 Tchau